Seguinte, neste top vídeo que de hoje irei te apresentar os vencedores do P-Recton 2023, então cola aqui comigo, pois este conteúdo é muito importante para você não ficar de fora das últimas atualizações do Projeto P-Network. Opa, tudo bem? Diolvão Lopes aqui para mais um vídeo do nosso canal. E desse canal aqui, compartilho o meu conhecimento sobre o mercado de criptomoedas para te ajudar a entender ele e, claro, a ganhar dinheiro. E aqui eu sempre mantenho vocês informados de tudo o que acontece no Projeto P-Network e eles anunciaram recentemente os vencedores do último Recton que teve aqui em 2023. Anunciando ali nove ganhadores e também algumas menções honrosas. Então neste vídeo estarei te apresentando esses projetos, projetos muito interessantes que faz com que o Projeto P-Network esteja cada vez mais próximo para lançar a sua rede aberta e ter valor de mercado, aquilo que todo mundo já quer. E no final do vídeo irei te apresentar a te mostrar, na verdade, os passos que você deve seguir para conseguir efetivamente sacar as suas moedas P-Network. Você precisa seguir esses passos, então assista esse vídeo aqui até o final. E algo muito importante, claro, é a nossa meta de like. A nossa meta vai ser baixa de 317 likes. Então já deixa aqui embaixo o seu like porque você fazendo isso eu entendo que você quer mais conteúdo sobre o P-Network, saber de tudo sobre o projeto. Além disso, o YouTube entende que este vídeo é relevante. Vai recomendar para mais pessoas e a gente continuará trabalhando aqui no YouTube trazendo conteúdos relevantes para vocês. Então já deixa embaixo o seu like. E o melhor e mais lucrativo robô do mercado de criptomoedas você encontra no primeiro link da descrição desse vídeo. que te permite ganhar dinheiro diretamente em seu celular no completo piloto automático. Ou seja, você pode ganhar dinheiro enquanto dorme, trabalha, come ou viaja. E o mais importante, de forma 100% segura. E não, você não precisa ter conhecimentos sobre o mercado de criptomoedas ou mesmo análise gráfica. Você pode simplesmente colocar o robô para escolher as melhores e mais lucrativas moedas para você, bem como os melhores setups. Vale lembrar que esse robô já fez vários de seus usuários lucrar 10, 20, 50, 100, 200, 500 mil por cento de lucro em um curto espaço de tempo. E é esse mesmo robô que você tem a oportunidade de conhecer aí através do link da descrição desse vídeo. Então vamos lá conhecer esses vencedores. Mas primeiramente, o que é o Recton P? Para quem não está ligado, Recton, Racton, enfim, considere aí a pronúncia que você achar melhor, tá? Recton nada mais é do que eventos que a P Network faz todos os anos, que tem como objetivo reunir a comunidade P, pessoas que têm ideias para projetos e pessoas que estão a fim de desenvolver alguma coisa. Nesses eventos, seja online, aqui no caso, diretamente na P Network, como foi o caso, ou em universidades também, essas pessoas se reúnem e ali saem vários projetos. E é justamente isso que aconteceu agora recentemente. E a gente vai apresentar justamente esses projetos que foram desenvolvidos e alguns outros que também tiveram ali o seu escopo inicial, beleza? E pontos de destaque que eu quero falar aqui com você nesse último evento, que foi muito legal. Primeiro ponto, eles lançaram o programa de POS, que é o UpPageSaaS. Isso que é muito interessante porque, assim, todas as redes não, mas boa parte das redes tem o seu código fonte exposto. Por exemplo, o Bitcoin tem o seu código fonte exposto. O que significa isso? Que os desenvolvedores podem ir lá e ver todo o código fonte da rede e ver se aquilo realmente é seguro. Além disso, as pessoas podem ir diretamente lá, diretamente no código e melhorar ainda mais a rede daquele projeto. Então, isso é muito interessante. Então, o lançamento desse programa de POS aqui foi muito interessante porque fez com que as pessoas conseguissem desenvolver ainda melhor os aplicativos aqui, os apps na rede P. E aí, deixando o seu código fonte do POS exposto, as outras pessoas podem vir aqui no código fonte daquele aplicativo, por exemplo, e melhorar ainda mais. Então, é tão importante, é importante tanto para a pessoa visualizar, ver como a total transparência e realmente se é bom aquele código fonte e tudo mais, também para trazer melhorias. Isso é muito importante. Outro ponto de destaque que eu queria ressaltar aqui é que foram mais de 6.700 participantes com desenvolvedores de aplicativos PIP e não desenvolvedores entre eles criando aplicativos. Ou seja, a gente teve uma quantidade de pessoas muito grande participando desses desenvolvimentos. Isso é muito legal, um ponto que eu queria ressaltar aqui. Outro ponto de destaque, foram mais de 30 mil pioneiros também estiveram envolvidos na revisão e classificação de projetos, bem como na votação dos tipos de aplicativos que eles queriam ver construídos. Isso aqui também é um outro ponto muito importante de destaque. Outra coisa, dezenas de milhares que usaram e testaram continuamente esses aplicativos, ajudando os construtores com feedbacks iniciais críticos à medida que continuavam a criar e interar em seus projetos. Outra coisa bem legal é que foram mais de 360 inscrições aceitas pela equipe PNetwork e pela comunidade como um todo. Ou seja, muitos projetos foram ali expostos. Ou seja, as pessoas estão realmente querendo fazer alguma coisa aqui nessa parada. E também teve centenas de outras propostas, outros aplicativos chegando no final do prazo. E aí totalizou no total mais de 600 inscrições. Ou seja, as que entrou no estágio do período ali que tinha a data definida e depois entraram mais pessoas também. Então, a gente pode contabilizar aí mais de 600 projetos que tiveram ali o seu escopo, as pessoas querendo trazer utilidade real para a PNetwork. E por que esses dados são tão importantes? Porque mostra que a comunidade PIE está engajada. Ou seja, que as pessoas estão querendo fazer o projeto ir para frente. Porque assim, no estágio atual que está a rede fechada, início aqui da rede aberta, tudo vai depender da comunidade. Para desenvolver utilitários com caso de uso real. E acontecendo isso, a PNetwork vai ser lançada a mercado. Então, esse é um ponto muito importante. E tivemos aí muita participação. Muitos projetos foram apresentados. E também muitos projetos bons foram aprovados também. Então, esses pontos muito importantes que eu queria destacar aqui para vocês. E quais que foram os principais critérios para escolher os vencedores? Primeiro, experiência do usuário, muito importante. Integração com a PIE, com a moeda especificamente. Aptidão técnica, utilidade. Tanto para os pioneiros quanto para o ecossistema como um todo. E também a privacidade de dados foram esses quatro pontos. Mas os principais que foram levados em consideração para escolher os vencedores. Então, vamos aqui para ver quais que foram os vencedores efetivamente. Inclusive, deixe aqui nos comentários se você participou deste evento ou não. E como foi a sua experiência. Como já falei, a sua participação ativamente é muito importante. Então, deixe aí nos comentários. Deixe a gente saber se você participou, se desenvolveu alguma parada aí. E importante também, para você se manter atualizado sobre a PNetwork. e também receber conteúdos diários e várias oportunidades de conhecer outros aplicativos de mineração e outras formas de ganhos gratuitos. Entre em nossa comunidade Telegram. O link está na descrição do vídeo. Lá a gente posta todos os dias oportunidades de ganho aqui no mercado de criptomais. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então, acesse aí o link na descrição do vídeo para entrar na nossa comunidade. Então, vamos aos vencedores. Temos aqui o vencedor geral, que foi o Pulse4Pree. Eu acho que é assim que pronuncia. Aqui a gente vê um pouco da tela inicial. E aí, depois você pode até dar uma olhada lá no YouTube da própria Pee, que eles mostram um pouco mais dos layouts dos aplicativos. Mas, de início, é isso aqui. A tela inicial deste aplicativo. E do que se trata ele? Bom, esse aplicativo é um aplicativo de pesquisa Web3, que projeta e administra pesquisas e pesquisas, onde o autor da pesquisa paga os pioneiros por suas respostas às suas pesquisas em Pee. A simplicidade do aplicativo, o foco em caso de uso principal e a interface e experiência fácil de usar, juntamente com o utilitário claro para a criptomoeda Pee, foram fundamentais para a sua seleção como vencedor. Além disso, este aplicativo Testnet participou do programa POS, disponibilizando seu código para uso posterior de outras equipes dentro do ecossistema. Então, você viu, aqueles critérios que eu falei foram de suma importância. Questão de usabilidade, questão de usabilidade do usuário, facilidade de uso, e também a utilidade do Pee no seu ecossistema. Também a questão aqui do PeeOS, ou seja, é um aplicativo de pesquisa Web3, onde as pessoas que vão fazer as pesquisas, pagam para as pessoas que vão responder essas pesquisas. É algo que a gente já tem mais ou menos na Web2, onde você vai lá, participa de pesquisas e é recompensado por isso. Então, este aqui foi o primeiro projeto, projeto interessante. Deixe nos comentários o que você achou desse projeto, se você gostou da possibilidade de usar esse aplicativo na rede aberta e ganhar recompensas em Pi por isso aí. Temos, então, os vice-campeões gerais aqui do projeto. Temos, então, o Connect Social. O que é o Connect Social? Aqui está um pouco da interface dele. O Connect Social é um aplicativo Testnet de mídia social desenvolvido para que os pioneiros se envolvam, aprendam e se divirtam uns com os outros. O aplicativo inclui recursos como postar, curtir, comentar e permite que os pioneiros criem, participem e explorem subcomunidades. Notavelmente, o mecanismo de projeta Pi permite que os pioneiros deem reconhecimento adicional ao criador do conteúdo e que eles admiram. O mercado também está integrado no aplicativo. Então, um aplicativo de mídia social, o Connect Social. Temos aqui, então, o terceiro local. Temos, então, em terceiro lugar, no segundo aqui dos vice-campeões, o Coinscraw. Eu acho que é assim que pronuncia. Está aqui um pouco da interface dele. O que se trata é esse aplicativo. É um aplicativo de custódia que atende a uma necessidade atual da rede e inclui um mecanismo de solução de disputas para permitir a troca segura e confiável, ponto a ponto, a uma empresa para pioneiros e bens e serviços. Além disso, o aplicativo também possui uma interface de usuário clara. Então, isso aqui é uma necessidade real que tem, porque muitas pessoas, atualmente, já usam a Pnetwork como meio de troca, que é o seu objetivo principal. Usar a Pnetwork em um ecossistema para ela ser uma moeda de uso não atrelada ao dólar. Consequentemente, vai ser. Mas, é ter a sua usabilidade, o seu valor, atrelar os produtos e serviços à moeda em si. Ou seja, servir a moeda ali como meio de troca. Então, hoje em dia, principalmente lá na Ásia, muitas pessoas usam a Pnetwork para fazer esse comércio. Ou seja, tem as suas lojas físicas. Isso é bem interessante. E eles vendem os seus produtos e recebem P como meio de pagamento, mesmo a moeda não tendo o valor de mercado, tendo o seu valor real em todo o ecossistema como moeda de troca. Então, isso aqui é bem legal, porque vai atender essa necessidade do pessoal para fazer esses processamentos de pagamento de forma segura. Isso é um ponto muito importante. Temos, então, aqui em quarto lugar, o Picket Place. Eu acho que é assim que pronuncia, que no caso é o quarto lugar. Enfim, está aqui um pouco da interface dele e do que se trata esse aplicativo. Aqui é um aplicativo de mercado ponto a ponto, com interface de usuário limpa e acessível e traduções em vários idiomas que está no Testnet. Uma característica única é que ele tenta resolver as remessas por meio de soluções nativas, como o pagamento de P dentro do ecossistema P. O Picket Place não apenas permite que os pioneiros comprem e vendem itens, mas também se inscrevam como mensageiro para ajudar a eviar itens em troca P. Outro aplicativo interessante. E antes de continuar te apresentando aqui os próximos ganhadores, vencedores, tem algo muito importante que eu quero te recomendar, tá? Eu vou deixar aqui no card, o link também na descrição do vídeo, de um vídeo onde eu te passo ali sete dicas para você conseguir fazer o teu capstone da P. Network sem erro. Se você está com essa dificuldade, assista esse vídeo. Se você não está ligado, é necessário o que você faça. O seu KYC, lá eu explico o que é o KYC, enfim. Para você conseguir efetivamente sacar as tuas moedas. Sem isso você não consegue sacar. É um dos passos que você deve dar. Outra coisa muito importante. Já pegue e compartilhe este vídeo aqui com os teus amigos para eles estarem cientes do que está acontecendo, porque se eles abandonarem o projeto, você não vai conseguir sacar as tuas moedas por totalidade. Por exemplo, digamos que você tenha 100 mil moedas pimineradas e somando ali a tua base rate com os teus indicados. Você não conseguirá sacar 100 mil moedas. Somente o que você minerou com a tua base rate, caso você passe no KYC. E se o pessoal que veio para a tua equipe, para a tua rede, abandonar, você não vai conseguir sacar as tuas moedas por totalidade. Então, é muito importante que você mantenha a tua equipe atualizada para eles não abandonarem o projeto e acabar te prejudicando. Perfeito? Então, faça isso. Clique na setinha aqui abaixo do seu vídeo. Compartilhe com os teus amigos, com a tua equipe p. Vamos dar agora continuidade vendo os vencedores por categoria. Temos aqui, então, a categoria de mídia social. Quem ganhou foi, então, o BBC Chat, que é a interface do app e do que se trata esse cara. O BBC Chat é um fórum social para pioneiros com uma boa integração Pi, que permite Pi dar gorjetas a pôsteres em um Pi Paywall, acho que é assim que fala, para acessar o conteúdo completo, se o pôster assim desejar. Esse aplicativo de mídia social da MyNet tem um design de interface de usuário limpo, essencialmente em comparação com alguns outros aplicativos da mesma categoria. Ele também permite que os pioneiros selecionem e explorem pôsteres dentro de seus interesses declarados. Bem interessante. Basicamente, um conteúdo de fórum por assinatura. Para você consumir todo o conteúdo, você precisa meio que dar uma gorjeta em Pi. Isso é bem interessante. Então, está aí mais um aplicativo vencedor projeto, acho que o quinto aqui da nossa lista. Aí temos também aqui o da categoria de jogos e entretenimento. Temos aqui o Pet for Pi. O Pet for Pi, que basicamente é esse aplicativo aqui. Está a interface dele. Você pode dar uma olhada lá no YouTube depois da Pi, para conhecer mais detalhadamente a interface. E basicamente o Pi for Pi. O Pi for Pi é um jogo de cultivo de animais de estimação, onde os pioneiros podem coletar, criar e trocar animais de estimação virtuais com outros membros usando o Pi e melhorar a pontuação de vitalidade de seus animais de estimação, cuidando deles. Os desenvolvedores imaginam que esses animais de estimação se tornem NFTs. Este jogo inativo, com bom design gráfico e sua economia no jogo, atualmente em seu aplicativo Testnet é um ótimo caso de uso. Então está aí um jogo NFT dentro do Pi, mais um, que você pode encontrar aí entre alguns que já foram desenvolvidos. Temos então aqui utilidade do consumidor. Temos aqui o Pilot. Acho que assim que pronuncia está aqui um pouco da interface dele. É do que se trata. Pilot é um aplicativo Pi OS, que facilita a logística descentralizada Pi to Pi, com Pi e está atualmente no Testnet, embora ainda não esteja totalmente funcional. Este aplicativo intuitivo e fácil de navegar, aborda o que um usuário e um ecossistema precisam em vários mercados e podem inspirar esforços de construção semelhante para resolver possíveis desafios do ecossistema com soluções nativas. É um aplicativo também bem interessante. Temos então aqui inovação aberta, o Voice of Pi. Temos aqui a interface dele e do que se trata esse cara. É o Voice of Pi, outro aplicativo Pi OS, que combina recursos sociais e de mercado em um único aplicativo. Atualmente, na Testnet, o Voice of Pi aproveita as gorjetas e pagamentos de Pi, mas, notavelmente, em uma demonstração estelar do espírito colaborativo dos pioneiros. Dezenas de outros envios de Recton foram construídos sobre a estrutura do aplicativo Voice of Pi, graças à natureza acessível do Pi OS. Temos então aqui rodada julgada por você, que basicamente é um Explorer Lay para a própria rede Pi, para acompanhar os blocos e tudo mais. O Explorer Pi é um aplicativo explorador de blocos da MyNet, com interface de usuário clara, tornando os dados do blockchain Pi fáceis de acessar e entender com visuais úteis e gráficos interessantes, então, para ajudar diretamente ali no ecossistema Pi, na rede, na usabilidade da rede em si. Temos então vários aplicativos aqui de menções honrosas, fora esses nove vencedores, que é muito interessante a gente ressaltar, mas, claro, já ressalto o que é importante, você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, na opção Todas as Notificações, e também ativar as notificações do teu aplicativo do YouTube para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente postar aqui no canal sobre atualizações e novidades sobre a Pnetwork, e quando a Pnetwork for lançada a mercado, abrir a rede aberta, a gente vai ser um dos primeiros, se não o primeiro a trazer conteúdos aqui no canal, então é muito importante que você se inscreva para não ficar de fora aí deste projeto, que tem tudo para dar um boom muito grande. Então, conhecendo aqui um pouco das missões honrosas, temos o NelBot, que é um chatbot de ar, que é basicamente quase o chat GPT, o Estevão inclusive fez um vídeo sobre isso, tem um porta para Pi, que é um explorador de blocos Pi, temos o app Link for Pi, que é uma coleção de vários Pi Apps, revisados e avaliados pela comunidade, temos outro aqui, um aplicativo social para compartilhar e interagir com citações, temos aqui o Pi Fruit, eu acho que é assim, um jogo ocioso com economia no jogo baseado em Pi, temos aqui o Yop, um mercado onde os usuários podem comprar produtos com Pi, temos o Dalmau, um mercado construído em uma cidade ecológica abrangente, temos aqui o Store OMP, que é um marketplace que reúne lojas físicas globais, e temos o Dalbial, eu acho que é Shopping Mall, eu acho que é assim, um mercado que oferece uma experiência de comércio eletrônico de vários fornecedores, então essas missões honrosas é interessante, quem sabe futuramente não esteja totalmente já integrado a Pi, e a gente possa usar principalmente a questão do chatbot ali, semelhante ao chatpt, vai ser top demais ali, estando na rede Pi. E aí, para a gente te apresentar aqui, te mostrar como é que você vai acessar esses aplicativos, já te convido a me seguir lá em meu Instagram, Robo de Alvonelopes Oficial, pois lá eu estou diariamente compartilhando conteúdos sobre como ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas de forma automatizada e de forma segura, então cola lá, até porque também compartilha o meu dia a dia, a gente pode ficar ainda mais próximo, e essa proximidade ela é muito legal, show? Então segue lá, de Alvonelopes Oficial. Então, como é que você vai fazer para acessar estes aplicativos? Basicamente, você vai lá no teu aplicativo Pi, o Pi Browser, e acessa lá o ecossistema Testnet, e aí você vai ter a lista de todos estes aplicativos, aqui você pode fuçar em cada um, já pode testar ali a funcionalidade, para você já ver ali, ficar mais tangível para ti. Então é só acessar o aplicativo Pi Browser, e entrar lá no Testnet para você, no ecossistema Testnet, para você testar estes aplicativos. E de coração, eu espero que este conteúdo tenha sido de algum valor para você, e para complementar, eu vou deixar aqui, acho que do lado direito, um vídeo onde a gente mostra os passos que você deve seguir, para conseguir efetivamente sacar as tuas moedas Pi mineradas. Do lado esquerdo, eu vou deixar a nossa playlist sobre a Pinetwork, onde a gente tem tudo, absolutamente tudo sobre este projeto, para você ficar por dentro de tudo, e não ficar para trás. Então consome esses conteúdos aí, e a gente se encontra neles. Valeu!